Com vocês, Gisele Nunes! Com vocês, Gisele Nunes! Com vocês, Gisele Nunes! Com vocês, Gisele Nunes! E quando a gente faz amor é pra valer Meu corpo não aceita no replay Um filme de drama que vira romance E acaba na cama virando viver Para todo o Brasil, Gisele Nunes! Com vocês, Gisele Nunes! Com vocês, Gisele Nunes! Com vocês, Gisele Nunes! Com vocês, Gisele Nunes!